Salve, salve galerinha, galerinha que tá seguindo o canal aí, mais um vídeo aqui do Opala do Nego G. Hoje tô aqui ó, centralizando ali o câmbio no motor tudo pra ver se eu ainda, hoje ou amanhã eu coloco esse coração naquele cofre, mas sei lá pra você, já comecei ali, deu um suador hein, tá pra você, o negócio é pesado, pra alinhar tudo, tentei fazer um gabaritinho ali, mas você tem que usar a sua força, a gente tem uma girafinha aí também e tudo, mas se não usar a força não vai não, vou dar uma moçada pra vocês aqui como que tá o andamento, é nóis. E aí galerinha, tamo voltando aí ó, ó o bichão tá pendurado, imbicado já, mas tô sozinho, vou ter que esperar chegar alguém, senão eu não consigo fazer o vídeo e colocar ao mesmo tempo, mas vocês tão vendo aí, o projeto vai dar certo, vai sair um projeto legal. Olha lá ó, imbicado, com câmbio tudo, no jeito, girafinha tá ajudando pra caramba, ó pra você, girafinha salve hein, parceiro Bahia que ajeitou a girafa aí pra mim aí, forte abraço também. Ó, mas não esquece de deixar o likezão no canal aí, coração vai pro lugar hoje, não sei se funciona, vai pro lugar e o coração vai hein. Ó pra você ó, tô da hora, tô feliz hein, e só agradece aí, aí vamos mandando os vídeos hein, pois o menino do abacate turbo lá, o Hélio e o Matheus lá vai montando da hora. Aí eu queria ver se aparecesse alguém aqui mano, que eu queria mostrar o passo a passo, mas não vai dar galera. E eu vou tentando aqui na moralzinha aqui, tacar a exploração no lugar, é nóis. Vou fechando esse vídeo, e não vou atualizando hein, deixa o likezão no canal, e ativa o sininho hein, nóis. Galerinha, acho que nem vai precisar levantar hein, tá ó, mano, tá dando certo hein. Oi gente, você tá aí? Não, ele tá aqui de novo. Mais dois. Quase lá galera, quase lá, quase lá. Acho que ele foi, ele foi, ele foi jogando na oficina. Galerinha, tamo ativado hein, o negócio tá só sucesso, é isso daí. Moralzinha. Mais um passinho aqui é top. Agora eu vou ter que dar aquela velha levantada mesmo, mas ó, tá quase lá, daqui a pouco a gente volta. Pra o vídeo não ficar muito cansativo, beleza? É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí salve salve galerinha voltando aí ó ó deu certo coração no lugar tá vendo ó coração no lugar conchinho bonitinho já no lugar tá lá certinho olha deu trabalho mas foi mas foi menos que eu esperava né deu umas umas bagunçadinha na pintura mas a gente resolve depois que sozinho também as correntes não ajudou mas ó lá pra você em mais uma fase aí que foi sucesso agora tem que montar aí o coletorzão que ele tá aqui ó uma parte do 6 aqui ó tá ali também nossa amiga tá aqui ó cadê 4 4 6 tá ali e é isso aí agora eu vou ter que também já encostar aqui porque eu tenho que fazer mais uns umas entregas aí a extra não pode parar certo voltando as ativa e é nóis mas ó sucesso em dá aquele likezão no canal lá que logo 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 a partida dele em logo logo tem que dar partida tem que montar as partes elétricas negocinho certinho para não ficar fazendo besteira mas esses daí tamo junto em valeu aí deixa aquele likezão lá só agradece hein o palão tá aí ó coração no lugar haha ó 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